A pera velha, abandonada, pintura suja, parede rachada Ela invadida em fama e o invasor dela não cuidava Mas houve alguém que se agradou da mesma Pagou o preço que ela não valia E decidiu fazer sua morada a partir desse dia Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Vê-se o infame e o invasor fugiu sem olhar para trás Entrou na casa e botou fogo nela Pôs energia e apagou a vela Quem vê a casa nunca imagina que já foi da pera A pera velha Foi eu lá no mundo, subi mexido no abismo profundo Mas fui amado por Jesus o dia em que me encontrou Abri a porta do meu coração Ele adentrou e fez transformação Entrou na casa e pintou de vermelho Com sangue puro, sangue do cordeiro Vê-se o infame e o invasor fugiu sem olhar para trás Entrou na casa Entrou na casa e botou fogo nela Com sangue puro, sangue puro, sangue do cordeiro Com sangue puro, sangue puro, sangue puro, sangue puro, sangue do cordeiro Se espelha em vossa excelência Que Deus em Cristo abençoe Obrigado por estar com vocês aqui Que a mão de Deus esteja derramando a benção Por onde vocês colocaram os pés Que essas viagens que a gente faz por aí Só Deus para nos proteger A gente sai e não sabemos se a gente chega Mas que Deus continue abençoando Obrigado por tudo Muito bem Vamos agradar o patrão então Matheus Pode se despedir Gente, Deus abençoe Obrigada, obrigada, obrigada por tudo mesmo Uma honra estar aqui com vocês E que Deus continue dando força, dando essa garra Que não é fácil, a gente sabe A vontade é de deitar e dormir Falei para o John Ah, eu não tenho vontade de fazer nada Nem clipe, nem fazer nada Eu quero é dormir Mas os que dormem não vence, né? Os guerreiros, os guerreiros são os que lutam Então nós estamos aqui para vencer Para ser vencedores Que Deus continue abençoando vocês